A musicoterapia, de uma forma geral, utiliza várias técnicas terapêuticas, que é a improvisação musical, a criação musical, o canto. O canto é muito utilizado, as músicas que as pessoas trazem já na sua história, na composição, criar música, tocar um instrumento. Tocar um instrumento é uma coisa muito boa e prazerosa. As pessoas se sentem muito bem quando podem tocar um instrumento, um piano, saber fazer uma escarinha de dó. E aqui no espaço nós também temos a parte, vamos dizer, passiva. É onde as pessoas escutam sonhos e sentem os sonhos, que é a mesalira e os tubos sonoros. A mesa ali é uma mesa de madeira, que embaixo dela, cordas de piano esticadas, que quando tocadas, a mesa vibra e a pessoa deitada nela sente a vibração no corpo dessas ondas sonoras. E em cima delas, tubos sonoros afinados em quintas, que não sei se vale a pena aqui dizer, mas é uma afinação que não tem o objetivo de gostei, não. É uma afinação pra trazer bem-estar. É um som cíclico que fica ressoando, produzindo harmônicos. E diferente da mesalira, a pessoa fica sentindo no seu ouvido, no seu cérebro, aquela ressonância. Esses são os tubos sonoros. Então o conjunto da mesalira e tubos sonoros são muito utilizados pra ansiedade, pra depressão, trazendo um bem-estar e uma alegria de viver.